Neste dia 3 de junho de 2021, nós estamos em um lugar conhecido como Minguta. Minguta faz parte do distrito de Valão do Barro, município de São Sebastião do Alto, município vizinho ao de Santa Maria Madalena, também aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui por um motivo, é que este moço aqui que aparece no vídeo é seu Aristóteles, que hoje completa 75 anos de vida. Senhor Aristóteles, parabéns e é um prazer estar com o senhor e com a sua família. Muito obrigado. O senhor me diz o seguinte, o senhor é nascido onde? Nascido aqui mesmo. Aqui mesmo no Minguta? É, Minguta. Ah! Agora o senhor me diz outra coisa, o nome dos seus pais? Eduardo e Paula da Silva. E o nome da mãe? A Ita Fernanda da Silva. E o senhor tem ou tinha irmãos? Irmãos, tem 11 irmãos, mas só tem 4 vivos só, aí já está tudo parecido. Então o senhor me fala que eram 11 irmãos, um time de futebol. 11 irmãos que foram da minha família. Meu Deus do céu. E o senhor lembra o nome dos 11? Damazé não a lembra, os outros eu a lembro. Ah? É, Damazé não cheguei a conhecer não. E dos vivos? Os vivos são os nomes e tudo. Então o senhor fala pra mim? Iracema. Hã? A gente é morto, mas eu vou falar, ué. Pode falar vivo, morto, dos irmãos que eu sou lembrado. Iracema. Otinéia. Rosa. José. Manel. Acho que é só isso, só isso, só isso, são mortos. Uhum. É. E os vivos? Os vivos, eu, o nome dele é José, mas trata de Duardinho. Duar, trata de Duardinho. Perfeito. Maria e Otinéia. São os vivos. Perfeito. Esse são os irmãos que o senhor lembrou o nome. É. Porque, gente, 11 nem é pouca coisa, não. É, ué. É isso aí. Todos nascidos aqui na região? Todos nascidos aqui. Começamos a nascer no garucão de bola e terminamos ali em cima com o meu irmão ali. Que beleza, hein? Ô, senhor Aristóteles, e o senhor sempre viveu na roça? Sempre vivi na roça. O senhor nunca saiu pra trabalhar fora? Não, graças a Deus. Eu trabalho tudo aqui dentro. Tá. E outra coisa, sempre na lavoura? Sempre na lavoura. Nunca fui empregado de ninguém. É mesmo, senhor Aristóteles? Eu não. E o senhor sempre produzindo, que tipo de alimento? Alimento, depois, foi muito milho, muito arroz, muito feijão. Você vai estar fazendo de capim. É. É, eu tô falando que eu, na época que eu trabalhava. Depois eu trabalhava, mas agora eu tô capim. É, eu, o que eu vou fazer? Não tenho nada pra fazer, eu tô falando que eu já fiz na minha vida. Perfeito. Perfeito. É. Eu já cujo muito arroz, já cujo feijão, muito milho. É. Aí o senhor produzia pra vender também? Não, era difícil vender. É, só mesmo pra gasto. É pro sustento da família? Sustento da família. Que eu criei esses... São 12 filhos, mais 3, não cheguei a tratar deles. Dois anos nasceram, minha da época. E um eu pedi na cacinha d'água, fazendo 4 anos. E tem 9 aí junto comigo. Criado tudo aqui, ó. Nos braços meus. A base de Deus. O senhor, então, pai de 11 filhos. Doze. Doze filhos. Doze filhos. É, gente, tá aí um exemplo de um cidadão falando aqui, ó. Cultivava pra alimentar a sua família. É. As mãos calejadas de trabalho. Isso aí. Tendo a dignidade e a honra como referências, isso é muito importante. É muito importante. Toda a minha idade que estou, de pouca parte, pra eu mesmo governar, eu nunca fui chamada atenção de ninguém. Graças a Deus. Que beleza, hein? E ali ao fundo nós estamos vendo a dona Maria, a esposa do senhor Aristóteles. Dona Maria, a senhora tá com que idade? Noventa. Não é. A senhora é com o Eterno. Noventa. Os a Maria, então chegou noventa anos ainda não. É. Mais novo que eu. Setenta e três. Eu fazia agora em julho. Ah, a senhora faz em julho, mês que vem? É. Então a senhora faz perto do senhor Aristóteles. Quando de julho? Dezessete. Dezessete de julho. É perto da fé da padroeira de Madalena. Que Santa Maria Madalena é dia vinte e dois de julho. É. E cinco dias antes a senhora completa setenta e dez. É. É isso aí. Dona Maria, eu sei que muitas pessoas não gostam de falar a idade. Eu sei. Eu falo certo. É. Não, não sei. Você. Mas falar a idade, eu acho que é coisa bonita. Não é verdade? Claro que é, ué. Porque quem vive muito é uma dádiva. É. É um presente de Deus. É. Não é verdade? É. Então, eu registro aqui o dia três de junho como sendo a data aniversário do senhor Aristóteles. Setenta e cinco. E a senhora agora, dia dezessete de julho, mês próximo, setenta e três. Meu irmão, ele ainda não vai fazer setenta e seis agora, no mês de maio, do Ardinho. Ele já fez? Já fez, dia vinte e maio. Que idade ele fez? Setenta e três. Setenta e três. É. É isso aí. É a mesma idade dela. Muito bom. Ô, senhor Aristóteles, o senhor quando era jovem, qual era a distração que o senhor tinha aqui na roça? É, só foi sem chave. O meu serviço era esse. Não, eu tô dizendo, distração, o trabalho do senhor, a lavoura, sempre pegando batente, pra sustentar a família. Eu tô dizendo, lazer, entretenimento, na hora da folga. O que que o senhor fazia? Aqui não tinha folga, não. Aqui era direto. Fazia fumo. Meu pai fazia muito fumo. Já parei de fumo, meu pai. Tá hidratado comigo aí ainda. Já parei de fumo, meu pai. Mas assim, por exemplo, um forró. Forró, eu nunca gostei de forró, não. Nunca fui dançador. É? Eu não. Mas nem pra ir ver? Não, tinha algum lugar mais perto, eu ia ver. Ah, tá. Longe eu não ia, não. Entendi. Mas então, aí no sábado à noite, que o senhor tava em casa, garoto novo, tinha um forró ali no vizinho. Aí o senhor ia lá pra ver. Aí eu ia ver. Perfeito. Alô? E outra coisa. Na sua época, ladainha. Tinha muita. Muita ladainha mesmo. Muita ladainha. Rezadora que encostaria de nóis, o rezador ladainha. Hoje não tem nenhum, né? É. Hoje acabou tudo. E nessa ladainha, o que que acontecia? Ah, muito bem. Melhor que agora. É? É. Melhor que agora, que hoje um vai reparar o outro. Ah, do não. Se errava na reza, ninguém ria, não. Hoje, se errar uma palavra, cai na risada. É. Aí tá na igreja, eu bato, tá falando lá, tá tudo assim, escutando, né? Mas chega no caminho. 500 cedê na igreja. Já estamos falando. É. É. É, gente. Nesse mundo cheio de fofoca, tá eles comentando aqui. Quer ver, a pessoa vai na missa lá, mas vai pra observar o outro. Nestor. Nestor. Aqui, a primeira coisa, eu levo o pé. É. Aqui, o calçado. É isso aí. Ô, senhor Aristóteles. Então, tinha ladainha. E na ladainha, eu e outros lugares já perguntei, o pessoal, depois da ladainha, tinha uma broa, um bolo. É, um pão. Um pão café. É, isso eu tinha mesmo. É. Só não bebi, não comia aquele que eu não queria. É. É. E outra coisa, e futebol? O senhor não jogava futebol? Joguei também. Jogou? Depois que eu casei, pegou pra ter a família e eu parei de jogar bola. Qual era a posição? Qual era a posição do senhor no time? Ai, agora eu não tenho esquecido. Mas era zagueiro? Não. Ou era ponteiro? Era centroavante, meio de campo? Era jogador de linha pra frente. Ah, cabelozinho. Então, o senhor devia ser um artilheiro? Era artilheiro? Eu joguei bem, mas artilheiro, não. É, depois que apareceu dois filhos na minha casa, eu parei de jogar bola. Acompanhava o time, mas jogava, não jogava mais não. Entendi. E o seu time de futebol de coração, hoje, pra quem o senhor torce? Aqui, pra fora? É. Fluminense. Ô, senhor Aristóteles, pelo amor de Deus. Por que você não torceu o Flamengo, senhor Aristóteles? Os outros é quem cata o Flamengo. É só eu, que é um filho e um neto meu, dois netos meus que é Fluminense. Dona Maria? E a senhora, torce pro que time? Pra ninguém. Não? Eu não ganho nada. Ó, gente, Dona Maria, vocês já notaram, hein? Ela não manda recado, não. Ela joga direto mesmo. É isso aí, Dona Maria. Tá certíssima. É, eu não ganho nada de jogo. A cara ali é Flamengo. A filha lá, olha lá, olha lá. Olha lá na cozinha, olha lá. A filha lá é Flamengo. Eu gostei de ver. Ó. Então tá feito. Ó, eu gostei, senhor Aristóteles, de que aqui nós temos uma torcedora do Flamengo. Lá em casa, se você tem uma ideia, eu sou o Flamengo. Mas meu pai, meu pai, meu pai, era Botafogo. Botafogo. É, eu tenho uma irmã mais velha, Fluminense, Paula é Botafogo, André é Botafogo. É, Paula eu sei que é Botafogo. Só eu lá em casa que fiquei ensinando o Flamengo. É. Porque me ensinaram a escolher o melhor time. É. É isso aí. Me escolheram pegar o melhor time, aí eu escolhi o Flamengo. Eu sei. Mas o senhor com o Fluminense, não tá tudo de errado, não. Eu acredito. Porque você sabe que o Fluminense é o time pai do Flamengo. Eu sei disso. Você sabe dessa? Sei, eu sei. O time do Flamengo, ele foi formado do time do Fluminense. Do Fluminense, né? Eu sei. Só que o filho ficou melhor que o pai, senhor Aristóteles. Ficou melhor que o pai. Hein? É, ficou melhor que o pai. Uhum. Ô, senhor Aristóteles, me diz uma coisa. O senhor ainda pega no batente? Pegar o filme no batente. Se precisar, pegar na enxada, oito horas por dia? Tô direto, tô direto quando a turma tá vindo. Isso é muito importante, senhor Aristóteles. Eu não fui hoje, porque é o meu aniversário. Então, anteontem, eu tava lá. É isso aí. É. Ó, pra quem tá assistindo o vídeo, vejam aqui. Com 75 anos de idade, dizendo que pega no batente diariamente, pra trabalhar, no pesado. Não tem esse negócio de fazer corpo mole. Sei não. E esbanja a saúde. Eu digo, eu não posso ir. Não vou pra lá ganhar dinheiro ninguém à toa, não. Ô, senhor Aristóteles, outra coisa. O senhor dorme cedo? É, depois de oito e meia da noite que eu vou deitar. Tô assistindo minhas orações, enquanto eu não cabo lá, eu não vou deitar, não. O senhor faz oração todo dia? Todo dia. Chego da roça, tomo meu banho, venho de jantar, eu fiz um bocadinho, e depois eu venho jantar, vou pra lá de novo. Que beleza. E acordar, acorda cedo? Todo dia cedo, quatro e meia, cinco horas, já tô em pé. Se você não estiver, é mesmo passando bem. Tá. Agora, já que eu perguntei ao senhor, nome dos pais, nome de irmãos, os nomes dos filhos. Nomes dos filhos? O senhor, a Dua Maria ajuda, a Dua Maria ajuda o senhor? Ajuda. Então vai. Dua Maria, do mais velho pro mais novo. Fala aí. Ah, eu tenho muito, nem fui falar o nome. E quem é que o senhor lembra isso? Hã? De quais filhos o senhor lembra o nome? De você? Hã? Eu lembro de tudo. Então fala, chuta pra mim. É. Manda prazo. Sônia, Antônio, Alci, Almir, Alceni, Eduardo, Aldelene. O que mais? Chegamos em sete. Chegou em sete. Maria Helena. Oi, tá faltando. Como é que achamos o nome da que morreu? Adriana. É isso aí. Chegou nos nove. Chegou nos nove. É, agora é só. Tá. Mas o senhor chegou a ser pai de doze. É, eu cheguei pra meus outros nasceram antes. Ah, entendi, entendi. Perfeito. Eu tenho que falar que é filho, que... E é claro, se o senhor não chegou no mundo, que Deus não quis, hã? Uhum. É. Perfeitamente. Ô, senhora Istóteres, então eu vou aqui fechar a nossa conversa, dizendo que vim com grande alegria à sua casa, neste dia 3 de junho de 2021, para ter essa conversa com o senhor, para trazer o meu carinho, o meu abraço, de longe. Isso. De longe. Que estamos na pandemia. Uhum. Porque desde quando conheci o senhor, dona Maria, eu passei a ter por vocês um grande carinho. E o senhor é uma pessoa que com todos com quem falamos sobre a sua pessoa, só ouvimos elogio pela sua simpatia, pelo seu jeito de ser simples, mas muito atencioso, muito carinhoso com as pessoas, pelo bom exemplo do senhor é como cidadão, pela honradez, pelo trabalho, tá certo? Então eu venho aqui com grande alegria no coração. Amém. Porque o senhor realmente é um brasileiro que faz a diferença pelo seu jeito especial de ser. A sua história é digna de registro, tá certo? Tá certo. Então eu deixo aqui o meu abraço para o senhor, rogando a Deus que eu abençoe sempre com muita saúde, para que o senhor possa continuar trabalhando ainda por muito tempo. O seu peso todo dia, no meu deitar e no meu levantar, é a primeira coisa que eu faço. E na hora do meu alimento também. Ótimo. Perfeitamente. Saúde, paz para o senhor e tudo de bom. Muito obrigado. Com mais Nestor Lopes, a nossa conversa aqui com o senhor Aristóteles. Muito obrigado. O nome completo, senhor? Aristóteles Paula da Silva. Aristóteles Paula da Silva. Aristóteles Silva. 75 anos de vida, 3 de junho de 2021. Salve, salve! Amém.